O Espinhaço do Vé O Espinhaço do Vé O Espinhaço do Vé Quebrou 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 E o velhinho no meio do salão E a notinha nasceu na colchão E a tragédia vem acontecer O Espinhaço do Vé começou a endurecer E o velhinho no meio do salão E a notinha nasceu na colchão E a tragédia vem acontecer O Espinhaço do Nath O Espinhaço do Nath Quebrou o Espinhaço do Vé Quebrou o Espinhaço do Vé E quebrou o Espinhaço do Vé E quebrou O Espinhaço, o Espinhaço quebrou O Espinhaço do Vé